Leandro Ramos também compareceu. Você correu um perigo, mas tem mais gente aqui que correu perigo. É. Eu corri perigo, não. Você estava na fila também? Eu acho que eu perdi uma oportunidade, na verdade. Perdi uma oportunidade. Perdi uma oportunidade. Eu morava em Jacarepaguá, eu tinha uns 18 para 19 anos. Tinha acabado de tirar carteira. E aí, meu pai tinha um golzinho, bolinha, que ele emprestava para a gente. Meu pai disse, super gente boa, sempre prestou carro, pode sair, vai. E eu pegava o carro dele, toda sexta eu tinha um curso de inglês que eu fazia aqui na Barra da Tijuca, que era um curso de conversação para executivos. E aí, não tinha turma fixa. Você chegava lá e tinha aula que tinha que fazer. E aí, cada hora, eram sempre cinco alunos e um professor. E eu namorava uma menina, que eu já namorava com ela há muito tempo. A gente meio em crise no relacionamento, ela era muito ciumenta. A gente tinha uma relação que era meio difícil, porque ela me controlava pra cacete e tal, super ciumenta. Aí, eu combinei com ela, ela tinha que ir no centro, no barra do shopping, no shopping ali, tem um centro de... Tem uns negócios de medicina, médico. Ela tinha que ir no médico, tipo, seis da tarde. Eu tinha o meu curso. Eu vinha pro curso, deixei ela no médico. Compramos o ingresso, naquela época não tinha internet, eu não tinha celular, não tinha internet de comprar ingresso. Compramos o ingresso no cinema, ingresso na minha carteira. Deixei ela lá, fui fazer minha uma hora de aula. Voltava, a gente ia pegar um cineminha, ainda tinha uns quarenta minutos ali pra dar uma margem, pra se eu pegar algum engarrafamentinho ali na barra mesmo, eu conseguia chegar. Tava tudo pensado, né? Tudo pensado, tudo esquematizado. Ora, vou te buscar aqui, pá, a gente se encontra em frente ao cinema, às oito horas, sei lá que horas eu marquei, pá, e foi pro curso. Esse curso, ele tinha uma pasta, que ele vinha com os livros, era uma pasta preta com fecho, e eu andava com carteira e chave, eu botava, chegava no curso, botava a carteira e chave ali dentro, fechava, começo a fazer minha aulinha lá, conversation, não sei o quê, pá, tudo lindo. Eu fazia aula com um cara, que eu já tinha feito umas três aulas com outro aluno, porque às vezes você encontrava alguém de novo, porque você tava todo mundo no mesmo nível. E ele era comandante de helicóptero do governo do estado do Rio de Janeiro. Ele era um dos três caras, eram três caras que era aquele helicóptero preto que ajudava em salvamento, em operação, às vezes tinha, sei lá, ocupação do morro, aí tinha conflito, o helicóptero ia... O Águia Carioca. É o Águia Carioca. E um bom contatinho pra ter, hein? É bom, bom contatinho pra ter. Esse cara, eu conheci, meio assim, conheci, fiz umas aulas e tal, a gente tá lá no meio da aula, de repente, vem uma mulher e fala assim, fulano? Aí ele, sim, telefone pra você. Aí o cara levantou, saiu, aí voltou, tipo, dois minutos depois, falou assim, gente, eu tenho que ir embora, desculpa. Recebi uma ligação, eu tenho... Tenho uma missão, sei lá, não sei como ele chama. Ele pegou o negócio dele do curso e foi embora. Continuei mais meia hora de aula, sei lá. Terminou a aula, peguei minhas coisas, abri... Porra. Cadê minha chave, minha carteira? O cara levou a minha bolsa. E aí eu fiquei, cara, cadê, cadê, cadê? Eu falei, caralho, fudeu, cadê esse cara? Aí fui na secretaria do curso, eu não tinha celular, o cara não tinha celular. Aí, pô, o cara foi embora, expliquei lá no curso, a gente falou, não, a gente vai ligar e tal, não sei o quê. E eu tô lá tentando resolver, meu carro parado, ia fechar o estacionamento, sei lá que hora, a gente fecharia em algum momento. E minha namorada me esperando. Aí eu já tô uns 20 minutos lá e toco o telefone de lá. Aí a mulher atende e fala, você é Leandro? Eu falei, sou. Telefone. Eu falei, ah, é o cara. Entendi. Aí era uma mulher. Oi, tudo bem? Aqui é da Secretaria de... Eu não lembro qual é o nome, mas Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, o fulano de tal, que eu não lembro o nome do cara, já está ciente que ele está com o seu material do curso. Ele pediu pra você ir lá pro Corpo de Bombeiros da Barra Tijuca, na praia, que ele vai descer ali pra te dar. Eu falei, como assim? Ele falou, não, não, ele tá em operação. Eu falei, mas ele tá voando? Aí ela, é? Não, ele vai descer lá de helicóptero, tem um heliponto lá, você pode ir lá no Corpo de Bombeiros. Aí fui. Cheguei no Corpo de Bombeiros de noite, bombeiro nenhum lá, né? Tinha uns meia dúzia de bombeiros lá. Aí tô lá na porta esperando, aí olhei meio pra dentro, fiquei lá esperando e de repente veio um bombeiro e eu tava muito assim, eu querendo muito, eu não tinha como falar com a minha namorada, tava muito nervoso. Aí o bombeiro, oi senhor, você tá esperando alguém? Aí eu olhei pra ele e falei, pô, o que eu vou falar pra esse cara? Aí eu, tô. Aí ele, tá esperando quem? Eu falei, então, um amigo meu vai descer de helicóptero aqui pra me entregar meu caderno do curso de inglês. Aí ele olhou e falou... Esse cara tá louco. Aí ele olhou pra mim e falou assim... Ah, entendi, fica à vontade aí, viu? Tipo, maluco, me tirou pra maluco assim. Claro, foi maluco, saiu. É o rapaz do Browning aqui. Cara, deu tipo 10 minutos, barulho de helicóptero, aí desce um helicóptero com uns caras de preto, de fuzil. Tipo, uns 6 caras de fuzil. Aí o helicóptero desce. Aí desce, tipo, dois caras assim. Porque o outro tava atrás. Aí desce os dois. O cara, o piloto, que fazia o curso. Assim pra mim. Aí desceu um cara com um fuzil. O cara jogou o fuzil assim e me deu. Aí falou... Ele tá perguntando se tu quer dar uma volta. Eu falei, porra, eu tenho um cineminha marcado. Não vai dar. Porque eu tava desesperado. Aí o cara me entregou. Aí o helicóptero subiu. Aí eu fui lá na porta do bombeiro, chamei o cara. Falei, aí, tu ouviu aí? Aí ele, o quê? Falei, meu amigo desceu. Ele falou, ah, meu Deus. Falei, não sou maluco, vamos lá. Aí voltei. Um outro jogo ali, né? Nossa, mas foi cinematográfico. Foi só uma gravação, né? De algum serial. E o final foi. Voltei de lá pro curso que o carro tava lá. Peguei o carro, cheguei. O filme já tinha acabado. E a namorada? Tava lá. Porra, puta. Uma puta num nível. Mas num nível. Quando ela viu o meu carro, eu não consegui ouvir porque eu tava com o vidro fechado. Eu só vi ela gesticulando assim e me xingando. Eu falei, caralho, fudeu, vai me agredir. Vai me agredir, vou apanhar em público aqui. Como é que conta essa história pra ela? Aí desci. Como é que ia acreditar, né? Aí eu falei, cara, antes de você contar, deixa eu te contar o que aconteceu. Aí eu comecei a contar a história. Aí eu contei a história inteira. Eu terminei, ela olhou pra mim. Você não ia inventar essa história. Você não ia inventar essa história. Você não ia ter capacidade. E me perdoou. Perdoou, né? Mas depois me traiu, mas me perdoou. Mas depois traiu, depois traiu, ó. Depois me traiu. Mas no momento ali, ela me perdoou. Isso me lembrou uma vez. Eu sou paraquedista desde 2013. Tenho mais de 500 saltos e tal. Tenho experiência. Quinto saltos? Aí teve uma vez que eu fui saltar em Resende. Foi 2017 que eu estava fazendo a novela do Dom Pedro. Beleza. Fiz as manobras lá com os caras. Beleza. Acabou. A gente separa. Aí eu abri. Puf. E a gente, tipo, fui ver. Abri baixo, assim, relativamente, né? Beleza. Procedimento de pouso emergencial. Vamos achar uma área. Falei, não vai dar, cara. Não vai dar. Calma, calma. Aí eu vi ali uma área verde. Um condomínio grande. Mas muita árvore. Falei, bom, pelo menos, se eu bater, eu já bato meio que na copa da árvore. Fico preso ali. Vou descendo. Beleza. Cara, eu fiz uma manobra muito arriscada, que é a curva baixa, que a gente perde altitude, né? Com a curva. Aí eu fiz uma e já vim pra outra e parei de lado com o vento através, assim. Falei, nossa. Aí deu aquele... Meu Deus me livre. As mãos tremendo. Mas pousou. Pousei. Aí eu olhei em volta, um condomínio de casa. Falei, mano, cachorro. Caramba. Aí eu comecei a tirar o paraquedas, meio que dei aquela enrolada e fiquei com medo. Acho que eu fiquei uns cinco minutos só escutando e muito silêncio. Mano, uma paz. Nada, nada, nada. Passava tucano. Falei, tucano? Eu já ia pensar, morri. Eu tô morro. Não. Será que eu tô no paraíso? Veja bem. Aí eu comecei a latir. Que isso? Ih, rapaz. Sem cachorros. Que ideia boa, que ideia boa. É porque esse avião que ele pegou é o avião de quando ele mordeu aquele negocinho dele. É. Aí... Aí eu peguei e fiquei olhando e eu comecei a ir de árvore em árvore. Qualquer coisa eu soltava o paraquedas e subia na árvore do cachorro. Tinha medo de cachorro. Tenho medo de cachorro. Aí eu olhei a piscina. Piscina seca. Mato crescendo na piscina. Eu falei, mano... Walking Dead. É. Tava numa cidade, Walking Dead. E aí, as casas todas abertas. Tudo meio abandonado. Tucano passando de novo. Tucano? E eu ficava olhando, ficava olhando. Falei, mano, onde eu tô? E eu comecei a andar. Deu 30 minutos eu andando. E eu não achava. E era só um... Mano, era uma cidade perdida. Chernobyl, assim. Meu Deus do céu. Aí eu falei... Eu morri. Ah! Aí eu comecei a entrar num desespero interno. Falei, calma, cara. Eu juro, parece uma loucura, mas eu fazia assim mesmo, sabe? Eu falava, mano, será que eu morri? Acho que não assimilei. Comecei a andar, andar, andar. Aí escutei. Eu falei, opa, pera. Tô... Beleza. Comecei a andar, andar, andar. O barulho indo, aumentando, aumentando. Aí cheguei na divisa. De fato, depois eu descobri. Era um condomínio que uma empresa fez, uma fábrica. A empresa faliu, o condomínio ficou abandonado e tá lá há anos. Aí eu vi as pessoas, eu... Oi! Boa tarde, tô perdido, caí de paraquedas aqui. Aí a mulher olhou lá. Cléber! O Dom Pedro caiu aqui em casa! O Dom Pedro caiu aqui em casa! Pô, aí eu tava com bigode, cara. E eu ria pra cá. Calma, calma. E ela saiu correndo buscar o Cléber. E aí o Cléber me levou de volta. Só que eu tava a dois quilômetros de distância. Que loucura. Da área de pouso.